Milhares de chilenos foram para as ruas na noite desta terça-feira para um panelaço, uma maneira de protesto bastante popular nos países vizinhos. O povo está insatisfeito com o governo de Sebastián Pineda, primeiro presidente de direito desde a redemocratização do Chile em 1990. A Confederação dos Trabalhadores organizou uma greve geral de 48 horas, começando nesta quarta-feira. A mobilização, com o apoio dos estudantes e professores, pede reforma constitucional e redução de impostos nos combustíveis. Barricadas com focos de incêndio e bloqueios foram vistos em vários pontos de Santiago nesta manhã.